Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos Que diferente quando começa a carregar o negócio e fica tudo pelas metades Seguinte, se você tá chegando aí pela primeira vez, bora se inscrever nesse nosso canal maravilhoso de Minecraft Que todos os dias tem os nossos vídeos aqui com a nossa saga, beleza? O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Eu só tenho quatro dioritos polidos, farinha de osso, escadas, ossos, carnes podres, cimentos brancos Tem muita coisa aqui Vamos começar a fazer aqui nossos trabalhos Eu preciso fazer muita coisa Só que uma das coisas que a gente tem que fazer também é Acertar essa nossa parte dos animais Olha só Que não está 100% ainda Essa parte aqui é o nosso nível Olha o que eu estou pensando em fazer Eu estou pensando aqui A parte dos nossos animais aqui A gente vai ter que chegar em algum momento E vai ter que nivelar isso aqui tudo aqui pra baixo E outra coisa que eu tenho que fazer Deixa assim por enquanto Vocês vão entender esse buraco Só pra deixar o nível aqui marcado E aí? E aí? Eita! Olha o problema Meu Deus! Fala sério, gente Estou vendo que tinha umas galinhas Muito... Muita galinha por aqui Isso é coisa Isso é coisa do Enderman, minha gente Isso é coisa do Enderman Eu preciso... Deixa eu comer aqui Que eu estou com fome E... Ai, gente Uma bosta isso, hein A gente vai precisar fazer isso aqui tudo De um outro material Eu não posso fazer tudo na terra Olha, igual aqui Vamos aí Olha As minhas galinhas aqui Vamos lá Olha uma ovelha marrom Os meus porcos Tem bastante Ó Vacas e porcos Foi... Teve o Enderman que tirou um quadradinho aqui E aí os porcos vieram pra cá As ovelhas brancas As minhas ovelhas azuis Vamos lá As minhas ovelhas verdes que ainda estão na parte pequena Ó Ovelhas verdes aqui ainda estão pequenas Ai Eu vou precisar Descer com esses animais daqui E eu tenho que fazer alguma coisa Talvez no Diorito Eu acho que eu vou ter que fazer Eu acho que eu vou ter que pegar Diorito Estou pensando aqui agora Vou ter que pegar Diorito E fazer Essas partes do meio aqui Todo no Diorito aqui pra baixo Vocês vão entender Tipo Eu venho aqui E faço Por exemplo Uma nova divisão Aqui de Diorito Vamos supor É aqui a divisão Eu venho aqui embaixo Faço uma nova divisão Toque, 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 toque De Diorito Que aí o Enderman não vai conseguir Aqui ó Essa é a divisão Tá vendo? Eu venho aqui pra baixo E faço a divisão de Diorito Depois eu libero os animais pra cá Vou ter que fazer isso Só que aí eu vou precisar de pegar Diorito Ou talvez fazer de pedra Ai Opa Cuidado Ou talvez fazer de pedra Pode ser também uma alternativa Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui Esse daqui que é o nível Deixa eu vir nesse nível Vou furar aqui Vou ver até quando a gente consegue ir lá Por aqui E aí eu vou ver Se a gente acha Diorito Isso tudo pra gente manter o nível Cara Difícil as coisas aqui no Minecraft Gente Vocês entenderam a questão lá dos animais? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou tentar fazer Embaixo No mesmo nível Deixa eu pegar tochas aqui Fazer uma parede de algum material Que o Enderman não pega Porque a terra O Enderman pega O bloquinho Vocês viram lá que as galinhas foram Liberadas Muitas galinhas fugiram E igual os porcos também Que acabaram fugindo Pra uma outra direção ali também Os porcos foram lá Estão misturados com as vacas Aqui ó Esse aqui é o nível Opa Aqui Esse aqui é o nível Que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer Um aterro aqui Isso aí Teremos que fazer Uma espécie de aterro Ainda bem que eu tenho Muita terra A gente vai ter que fazer Aterro E a gente também vai ter Que nivelar Muita coisa Pra deixar tudo bonitinho E cuidar dos animais Direitinho Pode ser Que eu jogue os animais Mais pra trás Pra eles ficarem Um pouquinho mais longe daqui E aí eu ganhar mais espaço Preciso dormir Vamos dormir Vamos pra casa dormir Opa Não era pra cima Não era pra cima não Que eu queria vir Vamos dormir Ó um golem Vamos dormir Aqui Opa Aqui só tem uma cama Vamos dormir nessa cama Vamos acordar Acordamos Temos quatro dioritos aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir isso daqui Ó Deixa eu abrir isso daqui Aqui é outro espaço A gente vai ter que Trabalhar aqui também É muita coisa Tá Vamos lá Aí Ó Abrir esse espaço Aqui também Quebrar aqui Quebrar aqui Isso aqui é a parte Debaixo do meu hotel Aí ó O que eu tô fazendo Tudo bom Vou precisar pegar de orito Aqui Aqui Uma área nova Que eu tô fazendo Entra aqui Massa Aí os villagers Agora estão mais espalhados Isso aí Aqui Vou fazer uma escada Depois Tem um Tem um Golem ali Que tá meio morrendinho Preciso fazer alguma coisa Com ele Preciso dar ferro Pra ele Só que o ferro Tá lá em cima Eu tô pensando Como que eu vou fazer Deixa eu ver aqui Andesito O que acontece Se eu fizer isso aqui Nada Deixa eu Tijolos De pedra Rachados O que que é isso Vamos então Colocar aqui Carvão Pedra Vamos ver O que que dá Pra gente fazer Aqui Pedra Tijolos De pedra Rachados Vamos ver Qual é Desses tijolos De pedras Rachados Andesito Polido Dá pra fazer Vamos ver Vamos ver Esse andesito Polido Se ele é bonito Ó Novas receitas Deixa eu colocar aqui Ah não é muito bonito Não Temos aqui O andesito Polido Não é muito bonito Não Tem um vila Direita dando opinião É Ele tá dando opinião Fazendo isso Ó Temos o andesito Polido O diorito Ainda mais bonito Vai Se bem que o diorito A gente tem Precisa de muito Diorito Pra fazer Várias coisas Pedras Tijolos De pedra Vamos pegar Três tijolos De pedra Aqui pra gente Ver Botão de pedra Placa de pressão De pedra Tô procurando Aqui algum material Legal pra fazer A parte lá Dos meus animais Qual que fica melhor Acho que os tijolos Aqui de pedras Ficam melhores Acho escuro Para com isso Não quero mais Tijolos 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 Quatro tijolos Será? Deixa eu Fazer um teste Gente Ah É o Baby Villager Que fica aqui É o Baby Villager Pega aqui Pega aqui Os tijolos De pedra Vamos Ver isso Ao ar livre Como que isso Vai ficar Isso tudo Gente Porque eu preciso Lá naquela parte Ixi Estraguei ali O negócio Ó um Quipper Vem aqui Quipper Explode aqui Meu amigo Preciso que você Me ajude aqui A nivelar Aê Nossa Explosãozinha Xuxa Explosãozinha Xuxa Que você fez Vamos ver Aqui na parte Dos animais Ah Tem Diorito Ali Vou pegar Aquele Diorito Ó Vamos ver Isso aqui É a parte Dos animais Tá vendo Se aqui Eu fizer Isso daqui Vai ficar Vai ficar feio Vai ficar feio Gostei não Não gostei Cadê o Andesito Polito Tá lá dentro Vai ficar bonito não Vai ficar muito escuro Eu acho Vai ter que ser No Diorito Mesmo gente Vai ter que ser No Diorito E aí o Diorito A gente vai demorar Um pouquinho Pra gente conseguir Porque precisa De muito Diorito Só que a gente Já vai precisar A gente Vai ter que Colocar Olha Olha Um Cascalho Aqui Ah Só tem Um Esse aqui Até mais Coisa Deixa eu pegar Vamos ver Esse Diorito Aqui O tamanho Disso Vai ter que ser No Diorito É a mais Bonita Que tem Não consigo Ver Outra coisa Talvez No Talvez No cimento Só que o cimento Poxa Tanto Tanto Concreto A gente Já tem Que fazer No hotel Tem que Fazer Concreto Aqui Pra parte Dos animais Também Vai ficar Pesado Vai ficar Pesado Se a gente Fizer Isso Peguei Aqui Um pouquinho Mas Peguei Ó Essa é a parte Que a gente Vai ter que Nivelar Pra cá Tudo Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou fazer Meus animais Mais Pra trás Aqui Eu vou ter que Dar uma nivelada Aqui Pra trás Na coisa Toda Vou trazer Meus animais Tudo aqui Pra trás Nossa Aqui eu tenho Muito espaço Ainda Isso aqui Dá pra gente Nivelar Tudo Olha só Quanto espaço Tem aqui Gente Dá pra gente Nivelar Muita coisa Pra cá E nós vamos Fazer isso Tá Nós vamos Realmente Fazer isso Daqui Vou trazer Mais pra cá Ainda Meus animais O que eu vou Ter que Fazer Aqui É nivelar Isso Daqui Tudo Obviamente Vou ter Que nivelar Isso Tudo E Tô pensando Aqui ainda Como que eu vou Fazer Isso E fazer Alguma parede Mais Mais resistente Provavelmente No Diorito Ó Temos Diorito Aqui Vamos pegar Esse Diorito Aqui Me dê Dêem sugestões Aí gente De outras pedras Que eu posso Usar Mas até agora Pra mim Só o Diorito Que eu gostei Porque o Granito Eu acho feio Granito É muito Parecido Com a terra Peguei aqui Picareta de pedra É O Granito Aqui Esse Granito Vai dar Um trabalhão Do caramba Pra ficar Um negócio Muito parecido Com terra Não acho Legal O concreto Cara Pode ser Mas o concreto É pesado Vai ser pesado Fazer tudo No concreto Vamos lá Pegar a picareta Fazer picareta Nova Eu acho Que o melhor O melhor Dos mundos Vai ser Fazer isso Tudo aqui No No Diorito Mesmo É a impressão Que eu tenho Vem aqui Olha o Golem Aqui Protegendo Todos nós Quatro Picaretas Vamos dormir Minha gente Vamos dormir Só dá pra dormir A noite Ou durante Temporais O cara Roubou Minha cama Ai gente Aí Dormi Dormi Vamos acordar Galera Ó Daqui também Eu não gostei Deixa aqui Por enquanto Depois eu Dou um jeito Nisso Vamos lá Pegar mais Diorito Tá lá Longe Diorito Desce aqui Isso aqui Tudo eu vou quebrar Isso aqui Tudo vai virar Oceano Por que eu coloquei Essas tochas Aqui Nem sei Por que eu coloquei Aquelas tochas Ali Foi quando Eu tava pegando Aquelas areias Tutututu 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 Tututu Tutututu Tutututu Olha, ferro. Conseguimos ferro. Ferro. Mais ferro. Mais ferro. Peguei. Pega o diorito. Eu vou ter que fazer um espaço menor dos animais a princípio. Vocês vão ficar meio espremidinho. Depois a gente vai abrindo esse espaço. Depois a gente vai aumentando esse espaço com o tempo. Pega aqui esse diorito todo. Pronto. Opa. Mais diorito aqui. Agora eu só vou abrindo caverna só fazendo isso, gente. Só vou abrindo caverna. Eu não estou conseguindo pegar mais as coisas. Porque eu tenho coisa aqui. Lixo no meu inventário. Por exemplo. E aí que eu posso jogar fora daqui. Não desito. Semente de trigo. Ovos. Também não quero isso, não. Quando eu falo, gente. Que a gente vai fazer muito vídeo de Minecraft aqui. Passando de mil vídeos de Minecraft aproximadamente. É disso aqui que eu falo. Que a gente tem que pegar muita coisa. Para a gente seguir com nossos trabalhos. E olha só. Tem muita coisa aqui. Aqui tem muito diorito, hein. Aqui tem diorito com força. Aqui tem diorito com força. Eu perdi aqui uma picareta. Deixa eu colocar aqui. Cadê meus? Aqui. Come. Eu vou ver se no próximo vídeo a gente consegue fazer pelo menos a parte das galinhas. Para que elas consigam já ficar num lugar no diorito. Nas paredes de diorito. Que aí o Enderman não vai conseguir pegar. Gente, o objetivo de tudo isso é fazer com que o Enderman não consiga tirar bloquinho para ficar liberando as galinhas. Esse é o objetivo a princípio. Quebra, quebra, quebra. Só que dá um pouquinho de dó com esse monte de diorito. Dá para a gente fazer lá em volta do hotel. Entende? Que também está precisando fazer no diorito. Estou falando, gente, que os jobs nunca acabam no Minecraft. Os jobs nunca Enders. Não estou nem conseguindo pegar. Joga os ovos fora. Tufiti, 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 Tufiti. Caramba. A gente vai chegar numa caverna desse jeito. Aqui tem muito diorito. Olha isso. Olha ferro. Deixa eu pegar esses ferros aqui. Depois eu vou voltar para casa. Agora como que eu subo aqui? Que eu nem sei mais. Caramba. Nó. Aqui embaixo. Meu Deus. Vamos para casa. Isso aqui é o quê? Essa outra pedra. Eu vou lá em cima ver lá nos meus baús. Ai. Vou lá nos meus baús ver se essa outra pedra fica bonita. Feita no... Feita... No ca... No... Meu Deus. Colocá-la no fogo. A pedra. Que eu esqueci o nome. Sem ser o Andesito. A outra. Para ver como que ela fica no fogo. Na fornalha. Fornalha. Essa que é a palavra. Ei, gente. Olha que lindo meu hotel gigante. Fecha isso aqui. Vamos guardar aqui. Olha quanta pá que eu tenho. Misericórdia. Ah, tem diorito aqui também. Diorito polido. Isso aí. Vários. Diorito, diorito. Diorito. Mais. Isso aí. Agora. Cadê as outras pedras? Andesito. A gente já viu. Não fica legal. O Andesito polido. Minério de ferro. Cadê o minério de ferro? Aqui. Deixei ele aqui virando barras de ferro. Pedregulho musgoso. É o Andesito mesmo. Não tem outra pedra não. É o granito, o Andesito, o pedregulho. Não. Nenhuma delas eu vou fazer. Aqui eu já estou com tudo cheio de pedra. De terra. Vou guardar um pouquinho dessas aqui também. Granito guarda aqui. Tem o tijolo aqui. Dois tijolos, mas... Também não vai ficar legal o tijolo. Não é isso que eu quero ainda. Guardar essas escadas aqui de diorito, que eu não vou fazê-las agora. Carinha de osso, deixa aqui. Osso, deixa aqui. Areia. Guarda aqui. Ah, não. Areia. Cascalho. Caramba, gente. É muita coisa que a gente tem que fazer nesse Minecraft, cara. Não acaba nunca. Essa pedra eu não quero. Não vou precisar dela. É muita coisa, cara, no Minecraft. Sério, não acaba nunca. Eu não sei nem mais organizar minhas coisas aqui. Isso aí, guarda aqui as florzinhas amarelas para a gente fazer corante. Tem bastante cascalho aqui. Próximo vídeo, vou tentar fazer esse monte de cascalho que eu tenho aqui. Cascalho não. Esse monte de diorito polido, o cascalho está guardado. Eu vou tentar ir lá fazer a minha parte das galinhas. É o que eu vou fazer no próximo vídeo. Certo? Galera, é isso. Aí eu estou ficando de noite. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, no próximo vídeo a gente tem aventuras minecrafters. Vou aproveitar aqui que eu estou com o inventário meio vazio. Vou lá com picaretas e pás. Dar uma cavada e buscar fazer a parte das galinhas. Uma nova parte das galinhas. Já estou imaginando como que eu vou fazer isso. No próximo vídeo a gente vai para esse nosso desafio. Beleza? Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.